Como instalar os brushes, os famosos pincéis no seu Photoshop. E pra quem ficar comigo até o final, eu vou dar um presentinho surpresa pra vocês aí. Tá combinado assim? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos instalar esses brushes agora. Então galera, eu tô com o meu Photoshop aqui aberto, tá? É o Photoshop 2022. E eu vou mostrar pra vocês como é que é rápido e fácil instalar esses pincéis aqui, os brushes, tá? Estamos aqui em pincéis, tá vendo essa ferramentazinha aqui do lado, essa barra aqui do lado, tá? Vamos vir aqui em cima, ó, tá vendo? Essa setinha aqui pra baixo, é só clicar nela aqui. Vamos vir agora nessa engrenagenzinha aqui do lado. Clicou nela e vamos achar os nossos pincéis, tá? Vamos importar pincéis. E ele vai estar salvo aqui em alguma parte aqui do nosso Explorer. É por isso que é bom vocês organizarem. Porque se acontecer de você instalar o Windows de novo, tiver que formatar seu computador, tiver que instalar tudo de novo, o Photoshop ele vai perder, ele vai voltar do zero, tá ok? Então estamos aqui, ó. Eu tenho esse monte de brushzinhos aqui e o que eu vou fazer? Eu vou escolher qualquer um deles aqui e vou clicar e vou mandar carregar. Ele automaticamente já vai carregar pra cá, tá vendo? Ele organiza como uma paixinha, ó. Tá vendo? As paixinhas estão todas aqui organizadas. Esses primeiros aqui são os pincéis que já tem, já vem de padrão no Photoshop. Se eu quiser instalar outro pincel, gente, eu posso fazer de uma outra forma. Se você não quer vir pela engrenagem e fazer daquele modo ali que eu acabei de te mostrar, você também pode fazer desse jeito aqui, ó. Vamos lá onde tá salvo, tá? Eu salvei tudo aqui. Tem aqui os pincéis. Ó, tudo bonitinho aqui, ó. E eu quero instalar esse daqui, eu não quero ir pelo Photoshop. O que eu faço? É só dar dois cliques aqui, ó. Deu dois cliques, ele já instalou automaticamente aqui no meu Photoshop. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Como ele tá aqui, ó. Fence Frame. Tá vendo que legal, gente? É um outro método que fica bem rápido e bem prático pra vocês instalarem o pincel de vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O pincel espiral, ó. Ó que legal. Sempre que vocês usarem os pincéis, os bruxos, né, é bom vocês criarem uma outra camada e ir fazendo aqui o trabalhinho de vocês pra poder ir criando, fazendo as formazinhas lá bonitinhas, básicas de vocês aí, ó. Bom, como essa aqui é uma aula só pra instalar os pincéis, vou mostrar como é que instala, é isso aqui. Se caso você não tenha gostado desse pincel aqui, vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês voltam aqui, tá? Vem nessa pasta que vocês acabaram de instalar. Ah, não gostei desse e não gostei desse aqui também. Seleciona os dois, com a mãozinha lá no Ctrl, lá no teclado, tá? Você selecionou os dois, botãozinho direito lá no mouse e vem deletar grupos. Ele vai deletar esses dois aqui que a gente acabou de instalar no nosso Photoshop. Mas ele apagou do nosso Photoshop. Ainda tá lá salvo no nosso Explorer. Tá combinado? Se você não manja nada de inglês, eu recomendo vocês fazerem isso aqui que eu tava fazendo, comecei a fazer um por um nos meus, tá? Porque às vezes você quer achar um brush específico e não sabe, porque você não manja de inglês, tá? Você pode renomear aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Clicou com o botão direito. Vamos renomear esse aqui. E vamos copiar, ó. Vou copiar, tá? Por quê? Eu vou lá no meu Google Tradutor e vou vir aqui, ó. Colar, tá? Só que eu vou tirar até esse buy aqui, tá vendo? Esse buy. Esses tracinhos aqui também, ó. Senão ele não traduz direito, tá, gente? Ó, fantasia de asas de fada conjunto. É uma tradução meio doida, mas é... A gente já sabe que são asas, então. Vamos vir aqui, copiar, tá? Vamos voltar lá no nosso... Onde tá o nosso brush, tá? Vamos renomear e vamos dar um Ctrl V. Pronto. Se quiser pode até tirar aquele 3 ali, que eu acho que não tem muita coisa a ver, não. Fantasia de asas de fada. Vamos ver como é que é isso? Vamos voltar no nosso Photoshop, vamos instalar de novo, ó. Vamos vir aqui, ó. Clicou aqui na setinha, vamos lá na nossa engrenagem, importar pincéis e vamos lá na nossa fantasia de asas, tá? A carregar. Vamos ver como é que é isso? É, tipo mais asa, né? Vamos pegar aquela do lado de lá, ó. Ó. Ó que legal. Parece uma asa de borboleta, né? Bom, a dica que eu dou é essa. Fica bem mais fácil de a gente encontrar e saber o que brush, que pincel é aquele, tá? Pra você que já manja inglês, não precisa fazer isso, então. Tá combinado assim? Bom, pra você que ficou comigo até o final, eu vou deixar uma pastinha com vários brushes, vários pincéis aí. Pra vocês poderem já também se aperfeiçoando, ver como é que instala e deixei de brinde aí pra vocês. Bem legal isso aí, né? Não esquece, gente, eu tenho várias playlists também do Photoshop, Premiere, dicas de Windows. Dá uma olhada aí, confere aí se vocês vão gostar. Vou deixar aqui no card aqui em cima a playlist de Photoshop, tá? Pra vocês começarem a dar uma olhadinha desde o início. Tem várias dicas lá, dá uma olhada. E outra recomendação que eu deixo também, tá aqui na tela, é um curso de Photoshop pra iniciantes e pra pessoas avançadas também que querem se aprofundar mais nessa maravilha que é o Photoshop, tá? Eu recomendo, dá uma olhadinha, clica lá, eu vou deixar no link da descrição. O curso é muito bom mesmo. Pra vocês que ficaram comigo até o final, muito obrigado, tá? Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado, que vocês tenham gostado aí dos brushes que eu deixei pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima e valeu!